E aí pessoal, bem-vindos ao canal, aqui é o Ed, e não, você não está vendo um Apple Watch original, esse é a cópia da Shopee da linha Ultra, isso, olha o que eu achei para vocês, resolvi trazer esse vídeo muito curioso aqui, eu já tenho vários vídeos dos modelos Ultra, mas cada um tem o seu nome, cada um tem as suas especificações, mas agora a Shopee passou dos limites, ela aí trouxe aí um Apple Watch Ultra réplica mesmo, ela trouxe um modelo aí que traz até o logo da maçã, então aí, gente, isso é demais, mas vamos lá, vou passar algumas coisas para vocês verem aqui como que ele vem, até a caixa, gente, olha aqui a caixa, ó, Apple Watch, traz até aqui Califórnia, gente, olha aqui, é demais, ele vem nessa caixa aqui, toda protegida, já você vai ver mais detalhes aqui para frente, já, até o logo, olha aqui o logo da maçã, o Watch aqui, gente, é uma coisa que, ó, vem aqui nessa caixa, dentro da caixa, né, que tem proteção, aqui você tem uma outra caixa envelope, onde você tem aí o manual e também a pulseira, tem um manual bem completinho aqui, cheio de coisas, e a pulseira também que vem aí, que é muito bacana, que a gente já conhece que vem nos outros smartwatches também. Bem, temos aí dentro da caixa, né, essa caixa de proteção, a gente vai ter esse, a caixa principal que está aqui dentro, né, com encarte, tudo bonitinho, e aqui como ele ficaria aí, né, vem aí o encarte, né, todo certinho na caixa luva, a caixa principal, aqui tem um carregador por indução, está aqui embaixo, e a pulseira que vem aqui ainda vem mais brinde. Lembrando que o link desse fornecedor aí, da Shopee, está na descrição do vídeo, esse fornecedor da Shopee, tá? É um fornecedor diferente aí, se vocês quiserem que eu trago esse modelo aqui para o canal, me deixem aí nos comentários, que eu trago para fazer um vídeo aqui para vocês, falar se ele realmente é bom ou não é, uma coisa que eu reparei é que esse modelo, ele usa o antigo sistema aí, do Ivo 12, ainda repaginado, então não é um sistema muito novo, né, mas é um sistema que está bonito, o sistema que foi repaginado, ele está bonito, só não sei se é muito bom. Ele também trabalha com o aplicativo Daily Fit ou WW Fit, pode vir com esses dois aplicativos, isso eu achei meio estranho, são aplicativos que eu não conheço. E eu vou passar agora um vídeo rapidinho aí para vocês verem da página do fornecedor, que vocês vão ter uma ideia aí do produto. Bora lá! Aí pessoal, estou aqui na página do fornecedor, dá um play no vídeo aí para vocês darem uma olhadinha, ele vai estar ligando aqui, e vai ter aí várias wattfaces que ele vai passando rapidinho aí, ele vem em muitas wattfaces, eu achei isso bem bacana, enquanto geralmente os que a gente trabalha aqui da linha Ivo, ele vem aqui com 7, 8 wattfaces para você estar colocando, e esse daí você percebe o sistema que é um sistema mais antigo, e aí gente, ó, Apple Watch escrito no próprio sistema do relógio, né, eu achei isso descaradamente muito interessante. Aí você tem como mudar o fundo, vocês estão vendo o fundo lá, isso é coisa da linha Ivo de antigamente, do Ivo 12 ainda, saudades. Bem, e ele tem um design, como vocês veem aí, ó, travo de pulseira, tem os botões, tem os parafusos também, o design é excelente, ó, tem até uma case, precisa ver se essa case vem de brinde, se você tem que comprar separadamente, mas tá aí. O link desse fornecedor está na descrição aí para vocês observarem, se quiser comprar, não perca a oportunidade que você vai pagar um milésimo do preço aí de um original, e vai ter aí uma aparência, né, até na embalagem e tudo, como original. Então, me digam aí se vocês gostaram dessa indicação para vocês, se vocês gostaram dessa dica, se inscreva no canal e me diga se você quer que eu traga ou não esse modelo aqui para fazer um teste para vocês. Bem, até o próximo vídeo. Fui!